Olá ARMYs, tudo bem? No vídeo de hoje trago duas situações inusitadas que aconteceram com o Jimmy durante suas interações com os ARMYs e adianto que você vai ficar de boca aberta ao saber. Mas antes do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva e nos apoie deixando o seu like para nos ajudar. Vamos ao vídeo. O maior sonho dos ARMYs é sem dúvida ver o BTS de pertinho, sentir a presença deles ao vivo, ter aquele contato visual e até mesmo quem sabe se você for um ARMY sortudo, ganhar uma interação com o seu TT. De todos os membros, Parque de Mim é quem possui aquele jeitinho todo especial de interação com os seus fãs. Digamos que o artista ama flertar com os ARMYs e em várias ocasiões ele enlouqueceu os seus fãs com seu jeito de dançar e sua aparência. Ele é um dos ídolos mais populares e por isso sua vida amorosa sempre atrai muito a atenção de qualquer curioso. Não se sabe muito sobre sua vida amorosa e assim como os outros membros, ele mantém descrição quando o assunto é família e relacionamentos pessoais. Mas algumas fotos foram reveladas há algum tempo com uma jovem que supostamente era sua namorada quando ele era estudante. Inclusive a moça que se diz ex-namorada revelou tudo sobre o seu relacionamento com ele. Embora o relacionamento nunca tenha sido confirmado, atualmente não há escândalos de namoro em torno de Jimin do BTS. Embora ele esteja ligado a outros ídolos ou seus próprios colegas de grupo devido a grande amizade que tem com eles. Seu nome é constantemente citado quando se fala em shipper com Jungkook. Muitos ARMYs defendem haver mais que amizade entre eles, porém isso é outro assunto e ficamos só nas teorias. No entanto, uma vez ele aceitou um pedido muito intenso e especial de namoro que uma ARMY fez a ele durante um fancing e foi isso que aconteceu. Jimin concordou em namorar um ARMY. Embora não seja impossível conquistar uma celebridade, os idols tendem a ser mais complicados em namorar, já que são cuidadosos com suas vidas e muitas vezes não podem nem receber presentes ou tirar fotos com os ARMYs por questões de segurança. Além disso, na Coreia existe uma cultura, embora um tanto antiga, porém ainda muito respeitada, de que os pais planejam o casamento de seus filhos com pessoas próximas. Ou no caso de Jimin, ser o primogênito, acredita-se também que ele não pode se casar com um estrangeiro para preservar o nome da família. Mas isso é um assunto mais delicado e bem antigo. Acredito que isso tenha mudado e não se aplique mais. Mas isso não impede que os fãs declarem seu amor e seu apoio aos garotos do BTS, até mesmo fazendo propostas de casamento para eles. E foi isso que uma ARMY fez, ela propôs namoro ao Jimin e ele aceitou. O ídolo do BTS concordou. A jovem perguntou quantas vezes ela teria que renascer para ele aceitar. A resposta de Jimin foi muito romântica, pois ele concordou em chamá-la de namorada. Abre aspas. Você não precisa renascer para ser minha namorada. Fecha aspas. Essa foi a resposta dele que decidiu realizar o sonho de sua fã, assegurando-lhe que não precisava mudar ou reencarnar para ele aceitá-la como namorada. E a partir daquele dia, ela era a namorada dele. A outra situação que aconteceu com Jimin foi de longe a mais inusitada e ousada por sinal. Aconteceu durante um show do BTS em 2015, quando eles cantavam e ao mesmo tempo interagiam com os ARMYs ali presentes, que estavam bem próximos a eles. Não tinha muita proteção na divisão do BTS com os ARMYs. E a interação se deu bem pertinho, com contato físico mesmo. E foi durante a passagem do Jimin, que cantava bem próximo dos fãs, que uma ARMY o puxou e o beijou. Isso mesmo, ARMYs, ela beijou o Jimin. No vídeo dá pra ver o momento que tudo acontece. Muitos ARMYs afirmam que foi um beijo na boca dele. Já outros contradizem e afirmam ter sido na bochecha. Mas o fato é que essa ARMYs realizou o sonho de muitos no fandom. E o Jimin, que foi pego de surpresa, não hesitou e simplesmente deixou ela beijar, saindo todo envergonhado com a atitude do ARMY. Essa, sem dúvida, foi a ARMY mais sortuda do fandom. Como já sabemos, o BTS é um grupo que já passou por algumas situações bem inusitadas. E em uma dessas ocasiões, tivemos o Jungkook e o Jimin como protagonistas principais. Tudo aconteceu durante um faminte, quando o Jungkook e o Jimin eram bem mais novos. No vídeo que foi compartilhado por diversos fãs, mostra o Jungkook sendo assediado por uma fã em pleno faminte. A situação bastante desconfortável ocorreu quando a moça pediu um autógrafo para o Jungkook. E enquanto ela escrevia para ela, a garota não hesitou em tocá-lo, passando a mão no peito dele. O Jimin, que estava do lado de Jungkook ao ver a situação, imediatamente percebeu que aquele toque estava sendo um tanto desconfortável para Jungkook. E então ele decidiu confrontar a moça, retirando a mão dela do peito de Jungkook. Mas a menina continuou colocando a mão e Jimin também continuou retirando, tornando a situação até engraçada. Veja o vídeo. Porém, apesar dessa interação inesperadamente engraçada, não podemos negar que o que ela fez foi uma tremenda falta de respeito com os meninos. Após esse ocorrido, os ARMYs defenderam os dois integrantes porque os fãs, logicamente, reconhecem que aquela atitude da garota foi uma completa falta de respeito. Tocá-los sem o consentimento deles, fazendo os ídolos se sentirem desconfortáveis perante aquela situação, é realmente muito chato. A maioria dos ARMYs defenderam também que esses tipos de atitudes com os meninos ultrapassam os limites de espaço pessoal entre fã e idol. Mesmo que sejam pessoas que os admiram, nunca sabemos quem fará algo desse tipo com eles. E os ARMYs ainda defenderam que deveria haver uma medida de proteção mais rígida e que o contato entre fã e idol não fosse tão próximo para que não ocorresse esse tipo de situação tão desagradável. O Jimin parecia chateado no vídeo e tentou ser o melhor para impedir a garota de tocá-lo, porque acredito que ele não poderia fazer nada além do que já estava fazendo. Jungkook para ficar calmo na hora simplesmente sorri com toda aquela situação. Como ele também era bem mais novo nessa época, parecia não entender muito bem o que estava acontecendo. Mas enfim ARMYs, o que vocês acharam da atitude dessa menina? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ARMYs também. Até o próximo vídeo.